Se você quer qualidade e confiança, você precisa conhecer a HG Car Multimarcas ou Sua Marcas Autoshop, não é isso, Rafa? É isso aí, Renata. Vamos falar aqui de oferta? Bora! Argo 2020 Drive, ele de R$ 66.900, está saindo por R$ 61.900. Pensa num carro gostoso de dirigir, viu, gente? Esse Argo é top demais. E pouco rodado, apenas 30 mil quilômetros rodado. E ele vai sair por quanto? R$ 61.900. E tem também a HR-V, olha só. É uma HR-V 2016, completíssima, por R$ 93.900. Carro espaçoso para você e para a família e para finalizar, mais um hatch com excelente custo-benefício. Ford Ka 1.0, com banco em couro, kit multimídia, completíssimo também, tá, Renata? E esse carro está na oferta especial, não vou falar o preço. Não vai falar o preço? Então, se você quer saber, não deixe de entrar em contato aqui com a HG Car Multimarcas, porque o carro que você procura está aqui, hein? Vem comprar seu carro. Bora pra cá!